A gente envolveu duas viaturas, uma de marca Toyota Vans, que exercia a atividade de táxi proveniente do Lubango e outra Toyota Ryder, que vinha em sentido inverso, tendo as duas colidido. Não vi nada, não vi nada. Só vi... só vi mesmo, já estamos no chão. A Vans, que vinha do Lubango, tinha oito ocupantes, na qual falseu já no terreno o motorista. E no outro carro tinha muito mais ocupantes, totalizando 26, e que falseu mais um outro senhor, na faixa dos 30, 40 anos, também no local. Como consequência, quatro pessoas morreram e 22 ficaram feridas, das quais duas em estado grave e estando neste momento a receber assistência médica no Hospital Geral de Undivam. Os tantos pacientes tiveram fraturas, contusões mais leves e estão estáveis. O excesso de velocidade e a fraca iluminação de uma das viaturas são apontadas como estando na base desta tragédia que, mais uma vez, vitimou vidas humanas. As viaturas devem circular com manutenção, deve-se fazer manutenção na viatura. Antes de saber-se que iria fazer o trajeto no período noturno, deveria verificar os faróis, se estavam em condições ou não. Deve-se sempre verificar os travões, ver os pneus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.